Rolou uma realimentação aí, mas eu acho que eu tô começando a entender. Esse cara aqui, na verdade a saída dele tá na entrada 17? 17. Entrada 17. Então... A entrada 17 da realidade... Ah, pede, desculpa. Na verdade o 17 não é nem... Não é o 17 aqui. 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 Aquele em entrada que tem lá embaixo, lá atrás. Tem um P10 que tem lá. Isso mesmo. Isso mesmo. Aqueles auxiliares. Aliás, uma coisa que precisa ser dita aqui. Essa mesa, na camada A, ela vai do canal 1 ao canal 22, mas ela tem 24 canais, tá? Ela é o B. Na cena B, o 1 e o 2 equivale a 23 e 24. Certo. Só que eles não fazem um favor de escrever isso aqui pra gente. Então a gente tem que meio que lembrar disso. Tá? Então quando você seleciona aqui, né? E busca o canal que tá selecionado... É o 23 e 24. É o 23 e 24. Ah, então peraí. Então na verdade... O A, camada A ou 22. Muita calma nessa hora. Quando você colocou a camada B, levantou do 19 ao 22. O que que tem ali? Não tem nada. Ah, esse aí no final tem alguma coisa. O 19 ao 22? Então os efeitos? Não, são vias auxiliares. Os efeitos. Os efeitos, na realidade... Tem que ficar roxinho, parece. Seria a sua sala na camada B. Eu não acompanhei. Como é que você chegou aí? Vamos voltar lá. Sala. Tá. Quando você fala sala, é porque a... Nenhum mix tá aceso. A mix do LR, na verdade. Exatamente. Nenhum mix tá aceso. Se eu aperto o mix 1, por exemplo, eu tenho... Eu tô com ela toda iluminada. Se eu tô com ela toda apagada, eu tô no modo sala. Ok? Camada A vai ser do 1 ao 22. B, 23 e 24. 17 e 18 são esses auxiliares do qual o 17 é o talkback. O 18 também é. Só que é uma entrada LR. É um auxiliar estéreo. Então, esses dois, na realidade, são o mesmo. Mas o microfone que sai desse cara, obviamente, é muito. Entendeu? Por que que eles estão fechados? Porque eles estão pré-fader. Então, se eu não quiser ouvir o talkback aqui nas caixas, eu mantenho o 17 fechado. Você não quer se ouvir aqui dentro falando pro talkback. Se esse cara tiver aberto e eu apertar ali, vai dar a realimentação desse microfone com esse falante. Esse cara são os efeitos. São os FX aqui. Que já tá todo mundo aberto. Pra quê? Pra caso você esteja no mix, selecionar o FX. As cores são relativas, tá? E aqui o que você tem é o envio do efeito. Então, se eu quiser mandar um efeitozinho pra aquele cara, se vai ser o FX número 1, FX 2 ou 3 ou 4, é só abrir. E aí você já tem esse sinal naturalmente aqui. Onde estávamos? No 17, que é esse cara. Só que você não precisa abrir, senão vai realimentar aqui. No entanto, você precisa... Cadê? No entanto, você precisa abrir aqui pra chegar lá pra ele. Só que tá na camada B. Tá certo. Então, esse 17 não é um canal 17. Esse 17 corresponde a uma entrada auxiliar que tem ali atrás. Tá certo. Tá? E que...